Acorda, mas pode ser sem pressa Lá fora eu já começo cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda, fica mais um pouco Cê sabe que eu sou louca e é aqui que a gente vai se entender Pra quê complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós Cê não sabe quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Para, 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 para Parada, para, para Amém.